Pensando em trocar os móveis, o Brick Ibirapuitan oferece para você produtos de qualidade, novos e usados, com um preço que cabe no seu bolso. Vá agora mesmo na nossa loja e compre o produto que você precisa para a sua casa. Brick Ibirapuitan, o lugar certo para você comprar. Com muita tranquilidade que a gente fala sobre o Carnaval, com aquela sensação de ter cumprido o dever. Na verdade o Carnaval em Tápias demonstrou que o Carnaval não pode ser nunca deixado de lado, pelo contrário, tem que ser aperfeiçoado. Além de ser um turismo de convivência, ele prova que existe as escolas de samba, que existe a raiz das escolas de samba. E que esse Carnaval de rua, eu falava, cheguei a falar com vocês na Avenida, é muito em cima daquele pessoal que não entrava no salão, ou que não podia entrar no salão na época dos Carnavais de Salão, e que foi originada através do Dr. Brito, a luta do Dr. Brito, pai do Cláudio Brito, para levar esse pessoal para a Avenida e fazer esse belo Carnaval. Então os quatro cantos da cidade respiram Carnaval. E isso foi muito bom, teve aqui um movimento muito grande, também no aspecto do comércio. Dá para analisar que houve uma grande colheita e que nós, administradores, não temos o direito de seccionar, de tirar essa colheita do comércio. Para mim, eu acho que não tinha visto um movimento tão grande de pessoas, visto que tu via em todas as praias lotadas, carros dos dois lados da rua, coisa que há muito tempo eu não vi. Aí é o fenômeno, é o feriado de Carnaval, o pessoal aproveita para vir para um turismo de curta distância, onde com certeza a nossa hospitalidade é uma marca muito importante, a gente tem que agradecer a comunidade. Nós investimos no Carnaval cerca de 120 mil reais, tem os retornos ali dos camarotes, da praça de alimentação, e esse recurso cai em coisa de 90 a 95 mil reais, o investimento do município nisso aí, que é o imposto gerado pelos nossos munícipes, que é o imposto gerado até pelo próprio comércio. E esse dinheiro investido, se vier na proporção, claro que a gente não tem aqui a ousadia de dizer que a gente tem a mesma proporção do Rio, que é totalmente turístico, o Rio é turismo o ano inteiro, mas no Rio eles aplicam, se não me engano, 3 milhões, e o comércio, enfim, o retorno indireto dos impostos chega a 1 bilhão e lá vai cacetado. Quer dizer, se fosse numa proporção parecida ou a metade, nós já estaríamos satisfeitos. E o que se vê é que houve mais bares aqui em Itapes, abriu mais opções de gastronomia, ter onde ir e tal. E esse pessoal estava lotado, então tu passava em vários locais e tu via essa movimentação, tu via esse comércio sendo movimentado. Nos mercados não foi diferente, nas farmácias não foi diferente, enfim, houve uma entrada de dinheiro. E essa entrada de dinheiro, por certo, esse dinheiro fica circulando aqui um bom tempo. Agora, eu acho que esse pecado a gente não precisa cometer de novo. Eu acho que se nós temos que trabalhar agora, pós-carnaval, tu começar a trabalhar com as escolas, reunir eles, conversar com eles, para conscientizar que se não houver a prestação de conta correta, lá no ano que vem vai ter problema de novo. Então eu acho que isso ficou plantado aqui. Eu acho que a conversa foi muito boa. A gente sabe que essa verba é pequena, mas a gente tem como incrementar alguma coisa. Daqui a pouco, no inverno, por que não fazer um evento carnaval de inverno, porque se, por esse efeito que possa entrar numa festa dessas, fica em prol das comunidades, todas elas que fazem carnaval. Então eu acho que é por aí o negócio. Mas, para o carnaval do ano que vem, não há possibilidade de antecipar esse planejamento? Sem dúvida, é isso que eu estou falando. Eu acho que nós temos que começar a nos reunir com a escola, deixar passar agora, passar a ressaca do carnaval. Daqui a dois meses nós fazermos a primeira reunião com as escolas, conversar com os presidentes e começar a trabalhar esse plano. Então eu acho que a gente tem que programar isso agora, já para começar a trabalhar esse plano para o futuro. Para ficar um plano perene. Saiu, entra outro, enfim, mas o plano fica não de governo, mas de Estado. Resumidamente, prefeito, em poucas palavras, como é que o senhor define o carnaval 2016? Eu acho que foi um sucesso. Eu acho que foi um sucesso de público, foi um sucesso de segurança. Todos os envolvidos, todos que participaram, brigada, polícia civil, bombeiros voluntários, a própria segurança privada, agiu com rapidez. A Sistemix, com o sistema de, aliás, a Conexu, com o sistema de monitoramento perfeito, onde tu visualiza onde está ocorrendo o problema e a rapidez no atendimento. Tudo isso foi um somatório, agentes, eu digo, concentro tutelar, todos envolvidos, enfim, em saúde. A Obras, que trabalhou muito, né? A Obras trabalha muito e normalmente não aparece, né? Então todo mundo está de parabéns porque eu acho que foi um sucesso e colhemos esse sucesso. Várias pessoas que nunca tinham vindo a TAPS, chegavam na avenida e diziam Ah, fez muito legal o teu carnaval, nós o ano que vem estamos aqui de volta, teve uruguaio, teve argentino aqui que eu não sabia, já estão entrando em TAPS. Quer dizer, tomara Deus que a gente tenha outra sorte, né? Que essa duplicação venha logo, termine logo e que a nossa IRS, que parece que está se mexendo em alguma coisa agora, logo fique boa. Aí nós estamos com tranquilidade para receber todos da melhor maneira.